o catalisador de equipamento para reduzir os níveis de poluição ao meio ambiente dos carros para uma fonte de riqueza para os ladrões ok catalisador são uma das peças mais roubadas nos carros hoje em dia mas o que que é isso que é catalisador porque que estão tanto a mexer com isso que que acontece porque que querem tanto este equipamento nos carros sejam todos muito bem-vindos ao moçambicano no youtube comigo é um prazer ter sempre desse lado família catalisador é nada mais nada menos do que uma espécie de panela de escape que é o jeito mais fácil de vos explicar se forem para os carros lá atrás vão verificar uma panela de escape então o catalisador é uma panela de escape muito mais evoluída ok o que vai diferenciar uma panela simples de um catalisador são os metais que estão dentro daquela panela então o catalisador na verdade serve para tratar todos aqueles gases que vem do motor depois da combustão são gases muito nocivos então passam por ali são filtrados e só depois continuam no seu trajeto normal até lá na saída do topo de escape ok sem aquele equipamento os carros estariam a poluir muito mas estariam a poluir muito de verdade então a indústria teve que criar medidas para tentar poupar o meio ambiente desse tipo que a gente vive né que a gente respira este ar puro então para tentar tratar este ar houve a cidade realmente de existir um catalisador só que isto é um equipamento que infelizmente caiu nas graças dos ladrões os ladrões roubam isso na verdade só para aproveitar o que está lá dentro que são os metais preciosos e que vale muito mas muito dinheiro mesmo então eles roubam o catalisador só por causa disso não fazer mais nada com isso não vão vender para pôr em outros carros simplesmente vão destruir para vender aqueles metais para o mercado negro que aproveita que as metais para fazer outras coisas ok então proteja muito bem o seu carro destas situações que evite facilitar não é verdade que carros mais altos com picapes são mais fáceis de tirar porque esses carros já são altos por natureza agora um carro mais baixo tem mais chances de sofrer menos com este tipo de furto aqui a moça amiga que eu tenho acompanhado aqui no meio da rua eles não vão vos roubar raramente vamos encontrar alguém embaixo do carro a cortar um catalisador para ir vender mas vai acontecer algumas oficinas de má-fé o que a gente chega lá para reparar alguma outra coisa o carro fica lá algum tempo e acabou retirando até podem deixar o corpo do catalisador corpo metálico do catalisador mas aqueles três metais valiosos que estão lá dentro do catalisador isso nós não vamos encontrar mais lá temos como descobrir isso temos como descobrir sim só pelo som ok porque além daquilo ser um um catalisador um elemento filtrante o som do motor com o catalisador em condições é muito mais linear um carro sem catalisador tem um som assim mais áspero é muito mais fácil de perceber nós podemos chegar por exemplo eu não sinto para soldar o escape e o trabalhador lá se for muito espertinho pode dizer para nós assim olha é o seu carro está com uma panela entupida pronto uma panela entupida o miolo da panela e entupiu ok solução é desentupir ele também vai fazer um corte vai retirar os metais que estão dentro do catalisador vai voltar a soldar e vai dizer doutor seu carro já está bom isto é que estava entupido o motor do seu carro seu carro agora já tá respirar como deve ser e você ainda vai pagar por isso em vez dele estar ali ali pagar por estar a roubar ou comprar o seu seu catalisador você ainda vai lhe pagar porque ele tirou o produto valioso para vender em algum lado então infelizmente existem algumas oficinas que não são assim de muita boa fé então leva seu carro sempre para um sítio de confiança um sítio muito seguro realmente em Moçambique não temos assim muitas leis anti poluição o que 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 vai acontecer geralmente lá fora quando roubam o catalisador ou quando roubam aqueles elementos filtrantes que estão lá dentro do carro esse carro vai chumbar na próxima na próxima expensão periódica que for submetido porque o carro estará deixar passar muito mas muito muitos gases nocivos então vai chumbar e obrigatoriamente terá que repor o catalisador agora cá em Moçambique retirando a os os elementos que estão dentro do catalisador não vai acontecer nada na nossa expensão não fazemos ainda que fazer estes testes ok algumas alguns centros de expressão já deve fazer mas não necessariamente vão lhe sancionar porque não tem catalisador o que que vai acontecer se retirar o catalisador e inteiro do carro maior parte dos carros modernos tem sensor lâmpida de duas vias e significa que tem um sensor logo no coletor de escape logo a saída para cheirar os gases mais contaminados os gases estão a sair do motor e tem outro sensor de sonda lâmpida a seguir o catalisador então quando a gente remove o catalisador significa que a unidade de controle só vai conseguir cheirar ou só vai conseguir ter dados do primeiro sensor aquele que está junto ao coletor de escape como já retiraram o catalisador já não tem mais ali este elemento filtrante vai acender ali a luz de injeção eletrônica muita gente pode acreditar que retirando o catalisador o carro fica mais esperto depende isto não podemos responder de um jeito mais linear porque que vai acontecer como temos sensores e atuadores quando o carro percebe que não está conseguindo fechar o circuito não está conseguindo ter todos os dados do sensor ele entra em modo emergência modo emergência é um modo que é só para o motor ficar ligado no não tem mais parâmetros de performance ele só vai fazer com que o motor fique ligado sempre tiver a luz de gestão acesa ali podem crer que o seu carro só está fazendo de tudo para ficar ligado o carro não vai ficar vai ficar mais econômico vai ficar mais gastão não vai ficar mais potente vai ficar mais xuxo então ele entra em um padrão mesmo só para manter o motor ligado então consumo serão mais altos performance vai cair então há uma coisa que chama-se downpipe downpipe é retirar o catalisador no mundo de performance necessariamente não é arrancar o catalisador de estar fora downpipe é colocar uma espécie de um catalisador com menos restrições mas existe lá o catalisador para performance que não é necessariamente cortar o cano de estar fora há novos tipos de tubulação que são mais mais abertos eles têm menos restrição de gás então quanto mais rápido passar o gás mais potência o motor terá mas isso não significa que só cortar o catalisador e ligar o tubo diretamente vamos ter ganhos não isto é um processo de preparação e necessita de algumas coisas para acontecer para saber um pouco mais sobre preparação automotivo eu deixei um vídeo aqui assim vou deixar nos cartões ok mas posso fazer uma sequência de vídeos sobre estágios de preparação acho que isso poderia interessar muito então tirar o catalisador não vai trazer rendimento algum para seu carro longe disso que existe um procedimento de preparação que aí sim pode trazer ganhos ao seu carro ok vida estacionais dos carros gencitos assim aleatórios deixe os carros gencitos assim mais seguros para que não vos furta o catalisador do vosso carro ok tamo junto família aquela abraço